Isso é sobre-resfriado. Escute só. Uhuhuhu! Isso é sobre-resfriado. Escute só. E a gripe sobre-resfriado, sobre-resfriado, uhuhuhu! Quando o inverno... Uhuhuhu! Quando o inverno chega, eu fico com medo do frio. Porque eu, quando o vento bate muito forte, eu pego a gripe. Ver esse modito resfriado me deixa bastante gripada. E a gripe não quer sair de mim. Eu tenho que tomar o suco de beterraba. Tenho que comer uma canja que minha mãe faz. Pra poder a gripe sair do meu pé. Eu começo a espirrar. A tossir. Eu fico bastante gripada. Fico com o nariz estupido. Pra poder a gripe passar. Tenho que tomar suco de beterraba. Tenho que chupar. Quando esse inverno vem com o vento. Que a minha mãe faz. E vocês dançam aí. Com o Bruninha e a Loki. Vocês dançam aí. E a gripe não me deixa em paz. Pra gripe poder passar. Vou tomar uma canjinha que minha mãe faz. E o suco de beterraba. Pra eu ficar boa e poder ir pra balada. A gripe tem que passar. A gripe tem que passar. Quando o inverno chega. Sempre a gripe não quer me deixar em paz. Pra eu ficar melhor. Tenho que tomar suco de beterraba. E uma canja que minha mãe faz. Uh, 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 uh O o o o o... O o o o o o o o... Continuem dançando. Quando o resfriado vem, é no inverno. Sempre fico com medo do resfriado quando chega. E a gripe não quer sair demais. Eu tenho que tomar a canja que minha mãe faz. E o suco de beterraba. Eu tenho que tomar a canja que minha mãe faz. E o suco de beterraba. Eu chupo a laranja pra poder passar a gripe. Porque eu fico espirrando, fico tossindo. E com o nariz entupido, não consigo dormir. Mas eu tenho que tomar o suco de beterraba. E uma canja que minha mãe faz. Mas eu tenho que tomar suco de beterraba. E uma canja que minha mãe faz. E aí a gripe vai embora. E balança com Bruna Locke. E aí a canja que minha mãe faz. Quando o resfriado vem, é no inverno. Eu tenho que me cuidar pra não ficar gripada. Eu fico espirrando e fico tossindo. O nariz fica entupido. Eu não consigo dormir, não. Eu tenho que tomar um suco de beterraba. E chupar uma laranja. E tomar a canja que minha mãe faz. Pra poder a maldita gripe que não quer sair de mim. E ela vai ter que sair. Uh, 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 uh. 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 Eu tenho que tomar um suco de beterraba. E tomar a canja que minha mãe faz. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. O suco de beterraba e a canja que minha mãe faz. Eu tenho que tomar suco de beterraba. E a canja que minha mãe faz. Pra poder a gripe sair de mim. Se eu não tomar, ela não sai mais. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh.